Olá! Estão abertas as inscrições para o curso de mestrado acadêmico em psicologia. 37 vagas estão sendo ofertadas, distribuídas em ampla concorrência e em ações de políticas afirmativas. Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 23 de julho por meio do ciga.ufma.br. O programa possui três linhas de pesquisa, avaliação e clínica psicológica, trabalho, saúde e subjetividade, e história, epistemologia e fenômenos psicológicos. O processo ocorrerá de forma presencial em duas etapas, prova escrita e defesa do projeto de pesquisa. Acompanhe todos os detalhes no edital completo disponível no portal agufma.ufma.br. Acompanhe todos os detalhes no edital completo disponível no portal agufma.br. Acompanhe todos os detalhes no edital completo disponível no canal. Acompanhe todos os detalhes no edital completo disponível no portal agufma.br.